Confiram agora no programa Radar da Notícia os destaques da semana. Um desentendimento familiar acabou em tentativa de homicídio envolvendo dois primos na manhã desta segunda-feira em Maringá. O fato aconteceu por volta das 7 horas da manhã no Parque Tarumã, onde após vias de fato, um dos primos com esta espingarda de pressão, torneada para calibre 22, efetuou um disparo contra a vítima. O autor dos disparos foi preso e disse que agiu em legítima defesa. A Polícia Civil vai apurar os fatos. Mais um crime de homicídio foi registrado na cidade de Maringá. Diego Silva, antes de 18 anos, o polaquinho, foi assassinado a tiros na noite e domingo, na rua Júlia Moreira de Souza, 545, no bairro Condomínio Cidade Campo, no final da Avenida Cacogava, em Maringá. Ele estava na rua quando dois elementos chegaram de moto e o garopo efetuou vários disparos. Bandidos armados invadiram o mercado, na Avenida Pedro Taques, no Jardim Alvorada, e praticaram um assalto na tarde de sábado em Maringá. Durante a ação dos marginais, segundo informações, o dono do estabelecimento teria partido para cima de um deles, quando elemento, efetuou um disparo de arma de fogo, acertando a senhora Catarina Helknet, de 67 anos. Após ser baleada de raspão, ela conseguiu chegar até sua residência, na rua São João, onde foi socorrida pelos bombeiros. Ela falou com a nossa equipe. Não vi nada, 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 nada. Eu nem sabia que era um assalto que estava tendo lá dentro. No momento que eu vi um moço cair um em cima do outro, eu achei que ele estava passando mal, que as caixas, que estavam carregando as caixas, acabaram caindo. E quando eu fui dar atenção para ver o que estava acontecendo, eu já recebi o tiro. A bala já bateu, né, e eu já não vi mais nada, porque daí eu já saí e fui embora. Em relação ao caso do menino Matheus Henrique Uamura de Souza, de apenas 9 anos de idade, que no dia 20 foi encontrado morto, em um rio perto de sua casa, onde havia horas atrás desaparecido. Na ocasião, três jovens foram detidos, dois menores, de 12 e 17 anos, e Lucas Alves Monteiro, de 19 anos, que afirmaram ter matado Matheus pelo simples fato de que ele os incomodava. Matheus, que tinha apenas 9 anos, frequentava a APAI. O fato chocou e revoltou não só a família, como moradores de Paysandu. Segundo informações, após Lucas Alves ser preso, outros detentos teriam o agredido. Sendo que no dia 22, usando as correias de seu chinelo, Lucas cortou seus pulsos. Informações dão conta de que ele perdeu cerca de 1 litro de sangue e foi encaminhado ao hospital universitário. O acidente com morte aconteceu na noite de quarta-feira, na Avenida Major Abelardo, contorno norte, no Jardim Atlanta, em Maringá. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, um homem não identificado foi atravessar a pista e acabou sendo atropelado pelo veículo Jeta Placas de Maringá, que chegou a parar e prestar socorro, acionando o SEAT, porém o homem sofreu lesões incompatíveis com a vida e morreu na hora. Após procedimentos de perícia, o corpo foi encaminhado ao IML de Maringá, onde espera pela identificação. Legenda Adriana Zanotto